E aí, Ricardo, você é cozinheiro, chefe, qual é a denominação em que a gente deve utilizar? Na verdade, todos nós somos cozinheiros, né? A gente começa como ajudante de cozinha, vai a cozinheiro, e no Brasil a gente é chamado de chefe de cozinha, quando a gente chega num comando. Comandou uma sessão, aí tem as divisões, tem as brigadas, mas quando você chega a chefe, tem também uma denominação chamada no Brasil de chefe executivo, e que aqui chama Head Chef. Head Chef. Então, lá eu cheguei a ser ajudante, comecei, eu tinha 20 e poucos anos, e você vai galgando, né? Até chegar a chefe de cozinha, mas que na verdade, na essência, todos, inclusive os famosos, não importa, todos nós somos cozinheiros. Entendi, mas é porque o chefe, no caso, é aquilo que simplesmente manda, mas ele meio que gerencia tudo ali, olha o trabalho de todos e volta, para também se certificar que está tudo indo certo. Alguém tem que botar ordem no pagode, né? Aí entra a figura do chefe, que ele é o comandante. Tudo vai ser a responsabilidade dele. Inclusive, quando tem alguma coisa errada, que, por exemplo, da vigilância sanitária, quem vai para a delegacia depor é a nutricionista, no Brasil, o gerente e o chefe da cozinha. Então, tem que ter a responsabilidade. E quando a vigilância chega, a primeira pessoa que ele quer ver é o chefe, não é o gerente. Porque é o chefe que vai mostrar que ele vai falar das coisas, que vai mostrar as coisas para ele e que vai andar com ele lá dentro do estabelecimento. Então, ele é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, tem gente que não quer a função de chefe de cozinha por isso, porque alguns lugares pagam muito bem, mas você requer uma disciplina muito maior, né? É o perfil, tem que ter o perfil também, né? Exatamente. Ainda mais quando você chega em um cargo de comando desse, onde você, às vezes, tem uma brigada aí de 50 cozinheiros para você ser responsável, daí você tem que ter uma postura diferente e etc. Apesar que a cozinha, ela me fascina porque ela é um mix de tudo. Lá dentro você tem coisa séria, brincadeira, bandidagem e tudo que você imaginar. Mas sai tudo certo no final. O importante é sair tudo certo. Cara, mas assim, o restaurante é uma responsabilidade grande, né? Porque imagine aí, a gente vai se divertir lá, né? É o cliente. Eu quero ir para me divertir no restaurante, né? Vou numa sexta-feira e tal. Então, qualquer coisa que dá errado, ou o garçom que, sei lá, falou uma palavra que não deveria, ou a cerveja não estava na temperatura correta, qualquer coisinha ali pode acabar com aquele clima que eu fui ali para me divertir. Sim. Então, a responsabilidade é grande, né? É grande e o trabalho em conjunto. Isso que você falou é muito importante. A gente tem, digamos assim, uma guerrinha com o pessoal do salão. Sim. Tem uma guerrinha. Mas é um trabalho que é um time que conta com eles também. Porque ele representa para falar aquilo que eu fiz lá dentro. Então, dependendo do que ele disser, se ele disser errado, por exemplo, ou ele entregar o prato errado, ou ele entregar a bebida errada que não combina com aquilo, ele pode decepcionar o cliente. Mas é isso que você falou, é muito importante, bem colocado. É um conjunto. Tem que ser bem servido, bem atendido, e o serviço tem que sair certo. A pessoa tem que ter uma experiência. Quando você vai num restaurante, ou quando você vai até num lugar, sei lá, você vai comer uma coxinha no Brasil. Cara, aquilo é uma experiência. Você vai comer um pastel com caldo de cana. Aquilo é uma puta de uma experiência. Eu estava aqui, fiquei aqui mais de três anos, né? Quando eu fui para o Brasil tirar umas férias, eu tenho uma filha lá de 13 anos, Rihanna. Beijo, Fielha. Está acompanhando, né? É, está acompanhando. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui na casa da minha irmã e estava passando num lugar que vende caldo de cana. Eu falei, vamos parar aqui, pelo amor de Deus. Cara, quando eu bebi aquele caldo de cana, desceu assim como se fosse um... Não sei se você explicar. Mas ela estava com muita saudade. E a gastronomia na nossa vida, ela desde criança, né? Fica enraizado, né? E o caldo de cana faz parte da nossa cultura lá. Acho que no Brasil todo, caldo de cana, açaí, pão de queijo, etc. Então, quando eu bebi um caldo de cana, eu fiquei... Então, é uma experiência, né? Então, se aquele caldo de cana tiver alguma alteração, vai quebrar a corrente ali daquela experiência. Se não tiver doce o suficiente, né? Pode ser. Tem que estar doce. Tem que estar doce, caldo de cana salgado. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.